Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Mais um vídeo, está sendo uma coletânea nesse final de mês Pessoal, isso é ótimo Mais um, cara, não é possível Mais um recebido do mês Só estou pego e diz, pan de surpresa Olha isso, uma caixa pesada E o que tem dentro? Não faço ideia, pessoal Mais um recebido do mês Mais um presente Ah, e quem quiser mandar presente aí também A diretora criou uma caixa postal aqui para o canal eletrônica para todos.com E quem quiser mandar produtos de eletrônica para a gente fazer review, para a gente falar sobre e tal Avisa antes se for possível, se não, está aí Vou deixar na descrição aqui embaixo Pessoal, recebido do mês Dia 25 de outubro de 2018 E olha, olha de onde vem Usinainfo.com.br Ah, Rodrigo, é sério, cara? Pessoal, também estou assim, olha O que tem aqui dentro? Não faço ideia Recebi Recebi isso do pessoal da Usina Info Ah, Rodrigo, como assim? Recebi Ligue aí para lá e pergunte Por que o Rodrigo recebeu da eletrônica? Não sei Pergunte o pessoal Porque, olha, eu estou completamente abobado O que será isso? Vamos abrir essa parada? Tu vai dar um pause aí e vai vir para a bancada Tem que pegar um estilete Pessoal, vamos abrir isso Então é o nosso famoso recebido do mês junto do unboxing Não, isso é um nome velho Mas abrindo a caixa Então, bora para a bancada Bom, pessoal, caixa aí mais uma vez Eu não abri ainda Pessoal, lá da Usina Info Compre pelo site Usinainfo.com.br Pessoal, loja de eletrônica Tem muita coisa lá E vamos ver o que veio, né? Porque eu não abri isso aqui até agora, não Vamos ver Já um Dois Três Quatro Minha Nossa Senhora Esse negócio está cheio aí Cara do céu Pelo amor de Deus Caraca Caraca, o que é isso? Meu Deus Meu amigo, eu marinei e tudo Pessoal da Usina Info Olha isso, cara O que é isso? Olha isso aqui Um receptor GSM Cara, olha aí, pessoal GSM Tá Pessoal, e aí? Já vai dando ideia aí do que a gente vai criar Tá igual o amigo Reinaldo lá da SegSystem Cara, que bacana Olha Um módulo GSM Tá Tipo de celular mesmo O que mais? Olha esse Não sei o que está escrito aqui Crado Eurado Que parada é essa? Eu não sei Silica gel Não sei mesmo, pessoal Cara, é muita coisa aqui dentro Pelo amor de Deus Isso é um presente? Isso é presente até 2019 De Natal Presente de Natal De Ano Novo Sério Vamos lá ver isso aqui O que é isso aqui? Eu não sei Tem um silica gel, né? Muito obrigada Ah, esse aqui está meio avariado Deve ser isso, olha lá Quebrado Tá aí Mas é isso Então, recebemos uma sucata Mas sucata boa Tá quebrado aqui sim O indutor, ó De 100 ohms aqui, ó Tá meio avariado Tá Talvez não tenha perdido totalmente Sua indutância Apesar de ser de ferrite Mas, pessoal Eu não sei o que essa placa aqui faz, não, ó Ela recebe Micro USB Com USB Ó Switch on off Tem aqui um CI Vamos lá ver o que é 7.1 Não sei Temos que estudar Ah, já sei sim É um carregador de bateria, pessoal É um show carregador de bateria E sendo um carregador de bateria Eu vou dizer Tá show Olha aí, pessoal Carregador de bateria é do tipo lipo Eu acredito que vai funcionar bacana Se fosse algum circuito mais complexo O indutor faria diferença Mas, ó Cara Usina Info Muito obrigado, cara Muito obrigado Bota no off Show Muito show Então, beleza Mas, cara, é muita coisa É muita coisa Olha isso aqui Que paradinha é essa aqui, ó Tá com defeito Que defeito a gente não sabe Mas a gente pode descobrir Ah, um outro indutor quebrado Tá vendo ali dentro, pessoal? Pessoal da Usina Info Muito obrigado, meu amigo Ah, mas mandaram pro Rodrigo Só coisa quebrada Que nada Isso aqui é apresentaço E outra, pessoal Esses indutores quebrados Não significa que a gente Perdeu o aparelho de fato, não Por quê? Porque a indutância Pode estar suficientemente boa Pra manter A parada funcional Vamos ver Vamos tirar Olha só isso aqui Olha o tamaninho dessa placa O que que ela faz? Isso é um shield? Eu não sei É um shield não É um módulo Mais ou menos Tem que descobrir o que ele faz Pelo código, talvez Mas... É, entra o USB Né, pessoal? Mas, Rodrigo, tu sabe tudo? Eu sei nada, pessoal Me ajudem aí Quem souber Comentários abertos agora Pra quem quiser comentar Se for o caso A gente faz uma live A primeira Pra vocês falarem É ajudar o Rodrigo aqui Quem sabe Não fazermos um projeto junto Beleza Mais um Olha esse aqui Tá, tá, tá Está com Uma das peças quebrada Tá com defeitinho É uma sucata muito boa Isso aqui é Pra Raspberry Pi Eu acho, hein Será? Perdão Rasguei Ah, mas é teu, Rodrigo É verdade Então vamos lá ver Pelo primeiro aqui A gente pode ver Show, hein Gravado Zina Infolaser aí A3, A4, A13 SDA Ou é Arduino? É Arduino É Arduino É um É uma caixinha Pra Arduino, pessoal Tá quebrada aí Uma parte É aí Igual a diretora Tá falando Cola quente Bora ver Caraca, que show de bola Eu me amarro Nessas paradas aí Eu tô tipo aquele amigo Do canal lá De gambiarra Que de gambiarra Não tem nada Só coisa boa Então mais um presente Beleza Cara, é muita coisa Outra Quebrado? Quebrado Pois outro Pra mim não Isso aqui é Um outro case, né pessoal Dá pra perceber Que é um outro case Tá quebradinho aqui sim Nada que uma cola quente Não venha dar jeito Ah, pessoal Da usina Info Aí pessoal Falei que era usina Info Tá aí Rodrigo, eles tiveram Coisa quebrada Que nada, pessoal Eu aceitei Numa boa Isso aqui é Não é sucata não Pera lá O que mais? Cara, o que é isso? Uma placa de kit Eu adoro isso Clubmaker.com.br O que vem aqui? Olha Arduino Nano Saída digital Canal 1 Teste Isso aqui é uma placa de teste Pra Arduino Nano Tá vendo aí, pessoal? Cara, que show de bola Olha, placa com furo metalizado Tô até babando aqui Maker Box Quem souber Vai anotando aí nos comentários Pessoal Fica à vontade O que mais? Cara Placa de painel solar Tem noção? Tem noção? Tá meio avariadinha Mas tá bonita Tá linda Olha aí Como usar isso, pessoal? Rodrigo, tá vendo mais e menos aí? É mesmo, pessoal Então isso aqui gera uma tensão Fatalmente Ela gera uma tensão Olhando pra uma luz Teríamos que medir aqui, né? É que eu não vou fazer agora Estamos abrindo a caixa Cara Olha, tem uma outra maior aqui Que show de bola Que show de bola Pessoal da Usina Info Muito obrigado, pessoal Cara Que presentaço Placa de painel solar Uhul Placa de fenolite Ó, a diretora já falou A gente se amarra no fenolite, né não? Pra poder o quê? Fazer placa O que mais? Olha Pra um joystick Olha aí, pessoal Pip, pip, pip Usina Info Tudo gravado Muito show Muito show Temos aqui, ó Pezinho Parafuso Cara É muita coisa Mais um Sensor de quê? Esse sensor aqui, ó Ah É de vibração É de inclinação Tenho certeza Sensor Eu já falei Eu tenho um post Sobre isso aí no canal, pessoal Sobre esse sensor Muito bacana Uma outra O que que isso aqui faz? O que que é isso aqui? Deixa eu ver aí, diretora Dá um zoom aí Pro pessoal ajudar Esse chip aí O que que ele diz? P-A-M-8-6-10 Eu não sei Sinceramente Aí eu não sei Tem que ver, ó Pessoal Tá aqui X-H-M-1-8-1 Não sei Vamos ver lá no site Da Usina Info, né? Mas É presente Eu tô feliz Mais uma placa Da MakerBot Arduino Uau Mais um painel Olha que bacana, né? Mais um painel, pessoal Cara Mais um painel Meu Deus Fala sério Olha isso Ah, é muita coisa que dá pra fazer Tenho trabalho pra fazer Até 2020 agora Duas MakerBot Suporte de pilha Olha aí Suporte pra quatro pilhas Suporte pra quatro pilhas Suporte pra quatro pilhas Isso é bom Cara, isso aqui é muito bom Microventilador Microfã Olha aí E já dá pra até, ó Pessoal Vejam vocês Já dá até pra ligar Se duvidar Naquela placa Que passou aqui Na nossa mão agora Tipo Aqui, ó Carregador E Deixa eu ver É que eu tô Peguei de abrir E bateria, né? É que aqui vai bateria Mas Olha aí Um microfã Descobri a tensão dele Mas com certeza De cinco a doze Cara O que que é isso? Mais sensor Olha isso Que parada é essa? Pessoal O que que é isso? Diz aí Olha Uma garra Que pena Tem um fiozinho aqui Que tá Bichado Mas Ó Ele já pega Olha a garra Olha o tipo de garra E ele faz o que? Tem uns pinos amassados Aqui é verdade Depois de amassar O que ele faz? Ele é um adaptador De S.O.P. De S.O.P. Pra dip Ó Alguma parada dessa É isso aí Olha Pega por aqui Que show Então Esse aqui vai ser um pouco Mais complexo de consertar Tenho certeza Até porque Olha aí pessoal Olha o fiozinho Deixa dar zoom aí pessoal Esse é mais sinistro Esse é Eu já afirmo que é Mas É um trabalhinho Meio de relogioeiro Tirar daqui Né E mesmo assim Tem que arrumar Tá amassado aqui embaixo também Ó Mas é desamassar E Isso aqui certamente É ó Vai num lugar Tipo Ah lá Dip 8 Né Dual Inline E Pega O S.O.P. Por aqui De S.O.P. Pra dip Adaptador Show Rodrigo Caraca Meu amigo Eu nem Nunca tinha visto Essa parada aqui não Nunca precisei também Né Mas Quem tiver ideia Vai anotando aí nos comentários Quem pode me ajudar Porque eu não sei o que é Tá Vamos lá Cara É muita coisa Olha isso Isso aqui ó É Knob Né Pra botar no potenciômetro Pessoal Show de bola Prateado Ó Muito bacana Uhum Display de sede Sete segmentos Olha aí Será que é anodo comum Ou catodo comum Pessoal Não sei né Mas É um display De sete segmentos Esse aqui diz Que tá com defeito Também né Tá avisado Até uma bacana Porque dá pra gente Tirar peça Ó Temos aqui no mínimo Dois indutores Dois capacitores Eletrolíticos Um potenciômetro E temos aqui Um chip Que chip é esse aqui XL Dá pro pessoal ver aí Pessoal curioso também Igual eu O que que tá escrito ali Eu não consigo XL Semi Não XL Semi Já sei 6009 Bom Isso aqui me parece Um regulador de tensão Entra em Ó Em um Em Negativo 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 Positivo E saída É descobrir o defeito Ou tirar As peças Olha que indutores bacanas Esse aqui pessoal Vem mais pra cá Pra luz Diretora Pessoal Então tem indutor Aqui ó Com ferrite Tá É descobrir o defeito Se não Tirar peça Tem aqui um outro Ó Daquele carinha lá Que eu falei pra vocês Que é o sensor de vibração Vou até botar junto agora Pra Da Da Minha nó Na cabeça Né Enquanto eu tô abrindo aqui Diretor Olha aí Vai mostrando Várias Pecinhas Aqui Olha aí Isso aqui Um buzzer Né É um buzzer Da GBK Show de bola Isso aqui é interessante Ó Mais uma vez Da usina Também Tira o zoom Beleza Um buzzer Esse módulozinho aqui Facilita a vida Em vez de ter que botar o resistor Aqui ainda tem um LED Que avisa Isso é show O que mais Mais daquelas plaquinhas Olha aí pessoal Teve uma que eles avisaram Já Muito consideravelmente Que veio com defeito Cadê de novo Já perdi Tá por aqui Tá aqui Ó Falei ó Então Essa tá com defeito 5811 Olha lá Vem um LM2596 Ah DCDC Show de bola Pessoal Isso aqui é um DCDC Cara Isso aqui transforma De uma tensão contínua Tá Pra outra tensão contínua Muito bacana Muito bacana Cara Usina Info Sem palavras hein Vocês devem estar pensando Cara Rodrigo Tô doido Tô doido mesmo Tô ficando maluco com isso Cara Apesar desse aqui Ser diferente Tá pessoal Esse cara Eu tenho certeza Quase que absoluta Que ele faz igual esse Mas usa Utiliza um chip diferente Vejam vocês Curioso como eu Aqui a gente tem um 2596 Mas nesse aqui não Era aquele que a gente Já tinha falado É diferente Mas Tá aí Um display Nokia Olha aí Esse display Amigo Valdir Da Projetos Eletrônicos E sabe cara Ele faz muita coisa Com isso aqui Tem até a Valdo Nano Se eu não me engano Que utiliza esse display Um display Nokia Muito show pessoal Cara Buzzer também Que placa é essa Vem enviar Isso aqui parece ser outro DCDC Olha lá Entrada Saída Entrada Saída MT3608 Pessoal Quem souber Tudo sobre É só falar Deixa nos comentários São todos muito bem vindos Tem gente aí Tem gente aí que fala Não Rodrigo Eu respondo a todo mundo Graças a Deus Todo mundo merece É igual eu gostaria que fosse tratado Eu trato aos outros Como eu gostaria de ser tratado Outro 2596 Tem várias DCDC Aqui hein pessoal Tamo farto de DCDC Isso é muito bom Eu não tinha desses módulos aqui Um outro Que é aquele que eu não sei que é Olha lá Tá meio amassado esse Sofreu meio que Uma avaria Tá vendo Tá torto Mas Tá bonito Isso aqui faz alguma coisa Rodrigo Tudo faz alguma coisa É verdade Mas faz o que Não sei A gente vai descobrir Conforme o tempo passar Show Ó Cara é muita coisa Pelo amor de Deus A diretora vai cansar de ficar aí Olha isso O outro Bateria Mais bateria menos Isso aqui é um carregador de bateria então Diretora dá pra pegar o chip que tá ali Eu também não consigo ver Será que essa câmera pega Pra gente poder saber 456 SJ Tal 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 Eu não conheço esse cara não Vai ver um chinês que eu não conheço Mas pessoal Isso aqui parece um carregador de bateria De Micro USB E se for Parece até que o pessoal da usina Info Adivinhou Cara Eu queria construir um carregador de bateria Ele tá meio quebradinho aqui na ponta Observa Bem aqui Tá meio quebradinho Deixa eu focar Tá vendo Bem ali Ó Mas Rodrigo Cara Todo mundo sabe que pra gente Isso é Peixe pequeno Mais um display Nokia Temos duas display Nokia pessoal Coisa show hein Tá faltando o capacitor Resistor Tá não Tá bacana Ó Mais um daqueles Ah esse aqui tá quebrado Que pena Esse aqui tá Avariado mesmo Tá faltando até a perninha dele ali Mas a gente dá um jeito Ou utiliza os componentes Nada melhor que utilizar a componente Mas ó Tá solto isso aqui ó Blam blam Tá vendo Cadê o zoom Cadê o zoom Tá aí Infelizmente Mas a gente tenta dar um jeito Qual mais Pilha Cara Isso aqui é muito bom Entendeu Isso aqui ó Quatro pilha É bom pra chassi É bom pra robozinho Eu não faço muito por aqui Mas Já é dica né Uau Isso aqui é o que meu amigo Stop Set Up Isso aqui é um relógio Isso aqui é um cronômetro Normalmente aberto Comum Isso aqui Estão em relé Claro Tem o relé Rodrigo Eu já tinha visto Foi mal Não vi não Eu não sei Que ela Ó Entra de 6 a 30 volts GND trigger E ground Ground Não sei Outro terra Um display Eu gostei Isso aqui parece um acionador A base de tempo Isso aqui me parece um acoplador ótico Cara é muita coisa Dá pra acertar Tem chaves ali É muito presente Meu Deus Eu nem sei de tudo Nem conheço tudo Tem um aqui ó Que bacana Um jack Cara isso aqui é muito show Esse eu nunca te vi Isso aqui é adaptador Tu pluga jack E pode tirar Fiozinho Tem noção diretora Até pra Nossa rodoíno Pluga jack E liga fiozinho Diretamente ó Cadê Tem alguma rodoíno aí Deixa eu pegar aqui Pro pessoal ver Uma rodoíno Tipo aqui ó pessoal Veja Nossa placa rodoíno Que é o Arduino Standalone A gente também utiliza aqui O jack De alimentação Mas por exemplo O que eu entendo É que com esse cara aqui Eu ligo o jack E mais posso alimentar Porque a placa Rodrinho também pode se alimentar Daqui pelos header Então tiro o jumper daqui E ligo lá Sem ter que usar esse Ah Rodrigo Mas qual a vantagem? Bom Agora realmente nenhuma Mas ideia é o que não falta Cara Que show aí Deixa eu botar isso aqui Minha gente É muito Outro display De sete segmentos Tá aí Eu não posso gastar Todo o tempo de vocês né Olha isso O que que é isso? Entrada Saída Tem um chip bacana Aqui da NXD TDA 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 Me lembra Meu amigo André Quintal Isso aqui é o amplificador Deixa eu focar Pessoal Diz aí o que é TDA 89 É o que? 89 32 BT Ou 8T Não BT Cara Isso aqui Eu não sei o que é não Me parece um amplificador Alimentação Entrada de som e saída Deve ser isso Show de bola Cara Cara Tem amplificador de som Outro de bateria Ah Essa aqui eu conheço Essa é muito show Essa aqui é bacana Ela tá com defeito aqui no botão dela Essa aqui já deu pra ver Essa aqui pessoal A gente alimenta ela com 9 a 12 volts E ela libera 3 com 3 Dependendo aqui do jumper Tá pegando aí diretora? Pega de perto Ou 5 volts 3 com 3 ou 5 Em cada lado da protoboard Ela tá com um pau aqui no botãozinho Mas a gente arranca esse botãozinho fora Troca por um outro E tá tudo lindo Ou tira a peça Santo Deus Tem muita coisa O que que é isso aqui? Mais um módulo relé VCC Ground In Comum Com GND Tá aqui ó C2305 É Tu comanda coisas através do relé Ou melhor Através de uma placa Parece que foi soldado aqui já Com certeza Tirar o CID aqui Ah aqui vinha um acoplador Provavelmente Já tá meio bichado Mas a gente tira a peça Que é bom demais Isso aqui é melhor que sucata E esse aqui O que que é isso aqui? Tá até numa coisinha Fala sério né? Uma placa de rede Ó E isso aqui é um shield Isso aqui é um shield De internet ó Pra placa de rede Pra cabo de rede Desculpa E tem aqui até Entrada pra cartão SD Isso aqui vai em Arduino pessoal Tem certeza Olha aí Tá meio amassado aqui um pino Que a gente desamassa Não tem problema Cara que show Olha aí Pra ir no Arduino Uno Tá vendo aí pessoal? Rede E aqui ó Cartão SD Ah usina Info Muito obrigado Cara quantas coisas Meu Deus É coisa pra caraca Meu Deus O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Quanta caixinha é essa? Eu vou ter que abrir né? Uau Eu não sei o que é Simcom Bom Comunicação Isso aqui é um chip Isso aqui é o que? Eu não sei o que é Numa boa Pessoal Ajuda aí Eu não sei o que é Eu tinha que estar fazendo uma live Ao vivo aqui com vocês Pra vocês dizerem Mas tem problema A gente pode fazer Dependendo do número de comentários Aí embaixo E 10 e 10 Ah isso aqui é uma antena Cara que show Vejam vocês Uma antena E que dá Tem uma fita do Plafácio aqui Pra colar a antena Olha a antena Isso é uma antena E aqui vem um cartão SD GSM também Tá ali ó Olha que show Olha aqui pessoal GSM Deixa eu focalizar Olha aí GSM GPRS Comunicação né Tipo de celular Cara que bacana E vem com a antena Olha Se duvidar Eu não sei se funciona Com a placa MBZ Do Marcelo Lá da Max Blitz Mas Mas Enfim Eu vou botar direitinho pessoal Tenha paciência Porque Sinceramente É show de bola demais Botar isso aqui Cara É muita coisa Nem vou conseguir Usar isso tudo Tão cedo Mas vou usar tudo Tem outra Será que vem igual Rodrigo Será que tá tudo igual Eu não sei Vamos ver Já que vocês são curiosos É É igual Placa GSM Então ó Uma placa GSM Duas Três Quatro Cinco GSM O que mais Cara Isso aqui é pra motor Né Olha A carcaça A carcaça Ó Isso aqui gira Tá vendo aí pessoal Bota o motor aqui Tem uma engrenagem ali dentro Me parece que tá quebrado Me parece que tá quebrado Que vocês veem por aqui Que tinha um motor Mas me amarra Aí Tá vendo aí ó Aqui o motor Aqui tem o motor A gente energiza esse motor Através aqui dos terminários dele Cadê? Tá meio amassadinho Tô nem aí pra unha Nem tenho unha Ó Mantenha a cinta dele E aí O motor Descer Ó Show Muito Muito show Cara Tem um Tem dois E esse aqui Quebradinho Mais um display Sete segmentos Já tá até Plastificado esse Que que tem aqui dentro Hum Eu não sei o que é não Que que é isso Isso aqui é motor de vibração Vibra call Pessoal É motor de vibra call Igual quando o telefone vibra Deixa eu focar aí diretora Não vou tirar aqui Que é muito pequenininho Aí se vocês observarem Ele tem ó É meio desbalanceado Bem aqui Quando toca o telefone Isso aqui gira dentro do telefone Faz zzzzz É isso É vibrador Caraca É esse Um arduino uno Olha isso Um arduino uno Cara Defeito com dados Tá dando defeito com dados Obrigado pessoal Por anotar e dar de presente Tá dando defeito com dados Que dados será? Vamos testar essa parada Botar um novo bootloader aqui Pessoal Um arduino uno Mais uma daquelas Que eu tinha falado DC-DC É DC-DC? É DC-DC Só que nessa Tá faltando um capacitor Eletrolítico aqui Vejam vocês Cara Que show Ó Uma pra bateria Tá aí ó Pra aquela bateria 232 Se não me engano Aqui vai um transistor Também Tá vendo? Tá sem ele Tem aqui ó TinyRTC Olha ali TinyRTC Ou seja É um real time clock Tiny E é só a gente colocar aqui Os respectivos headers Cara é muita coisa Outro Display Buzzer Outro daquele Que parece que é carregador É carregador de bateria Vejam vocês aqui Pra não passar em branco Entrada e saída Tá ali Buzzer Um display De Raspberry Pi Ó Raspberry Pi Mas que tá variado aqui ó O LCD Dá pra ver ali já dentro Vazou O líquido Mas talvez Dê pro gasto né Cara Mas é muito bom ter Tem um outro aqui ó Tá quebrado Defeito Quebrado Outro DCDC Um com defeito aqui Que é o que é isso? Tá com defeito Mas tá lacrado Eu não sei o que é não Pessoal Tem mais um buzzer Olha esse Isso aqui é show Essa parada aqui ó AVR ICP Shield Isso aqui é show de bola Isso aqui é o nosso gravador É o nosso gravador De bootloader Pode crer Open Smart AVS E SP Shield Cara que show de bola Esse aqui eu nunca tinha visto Vou ter que testar Essa parada É que a gente tem O gravador De bootloader Cadê? Pega ali diretor Aquele lá Pessoal Tive que trocar A bateria da máquina Olha aí O gravador De bootloader Cara isso aqui é um shield É um shield Que vai na Pronto Tá aqui uma Arduino Quebrada Mas não tem problema Ela vem aqui ó Cadê? Assim Simplesmente assim ó E ainda junta O ISP Com o SP Cara Isso é muito bacana Porque vejam vocês Nós temos a nossa Que nós desenvolvemos aqui Tá? Pra Arduino Que também serve Na Arduino E tá aí Esse aqui é o nosso Tá? Tá lá Atmega328 Bootloader Que funciona igual Tá até aqui com o microchip Que eu tô gravando alguns Mas esse cara aqui Ele é um shield Para A própria Arduino Rodrigo E esse funciona na Arduino? Tudo Tudo Cara É muito show É muito bacana Olha isso Engrenagens que não acabam É muita engrenagem Isso aqui é muito bom de ter Pra motor Pra relógio Pra Subir e descer Olha aí pessoal Uma porrada de engrenagem O que mais aqui? Isso aqui é o que? Tá lacrado Tá com defeito Mas tá lacrado Isso aqui parece Alguma coisa De Arduino É É de Arduino Eu vou ter que abrir Deixa eu ver O RF Power Analog É Isso aqui é um shield É um shield Pra Arduino É um shield Pra Arduino Deixa eu abrir Pra vocês verem Todo mundo tá curioso Fica igual eu Eu não gosto De deixar vocês também Na tentação Olha lá Arduino Sensor Shield É um shield Pra sensor Que vai em cima Do Arduino Uno Né Basicamente Mais uma vez Essa plaquinha Fenomenal Né Que vai vir Aqui Bem aqui Olha lá Pronto Assim E aí a gente pode ter O que? Saída pra sensores Tipo Tem vários Ground Vários GND Terra VCC Tá Tem aqui ó LCD paralelo Tá vendo ali? Dá pra ver? Mostra aí diretora Pra pessoal que não conhece Também conhecer Tá aí ó O tipo de adaptador Pra LCD paralelo E por aí vai Muito bacana Eu vou botar aqui de novo Pra saber que tá com algum tilt Qual tilt Rodrigo? Ah tá pedindo demais né? Só que é estranho aqui Tá com tilt Já sei qual é Trilha cortada Vejam vocês Trilha arrebentada Aí é um problema né? Nesse tipo de coisa Mas dá pra consertar Na hora da emergência A gente conserta isso aqui Pessoal da usina Info Obrigado gigante cara Senhor Marinei Obrigado gigante meu amigo Isso aqui é bom demais Ele tá com defeito Qual será esse defeito? Esse sensor aqui A gente ofereceu alguns Uma vez Temos também aqui Esse sensor é maravilhoso pessoal Esse sensor Ele é IR né? Infra vermelho Ele pega uma distância bacana Se eu não tô equivocado Por volta de 4 metros 2 metros Ou até 4 metros parece E ele funciona com 5 volts Tem post no blog Tem post aí no blog Falou muito bem Vídeo também no canal YouTube Eletrônica para todos Bom Show E se tiver defeito mesmo dentro A gente abre essa parada toda E se não tiver A gente usa o fio Ó SMD O que que tem aqui? Cara Eu não sei o que é não Pessoal Olha o tamanho disso Rodrigo Isso parece uma mini chave Parece Mas não sei o que é não Ou é o que? Um push button Não sei Não vou abrir não É muito pequeno Senão vou perder agora O que que é isso aqui? Olha Pra bateria Pra pilha Olha aí ó On off E open Open pra lá Burrão Caraca Que show Meu amigo Olha isso Nunca tinha visto Essa parada assim não Bota a pilha aqui dentro Ainda tem possibilidade de Recargar Não É Também Boa diretora Ou de on off Tipo de ligar o aparelho E ligar Ah cara Valeusinainfo.com.br Isso é muito bacana Nunca tinha visto essa parada aqui não Vocês conheciam pessoal? Fala aí Comenta aí Tá faltando algo aqui? Sei lá Um parafuso? Sei lá É um parafuseto Mas não importa Eu quero abrir Então não preciso do parafuseto Muito show Olha aí pessoal On off Pra três pilhas O que que é isso? Defeito Voltímetro Não marca Hum Voltímetro não está marcando Olha lá pessoal Rodrigo Tu vai dar um jeito nessa parada? Ué Quem sabe né? Depois que eu testar tudo Quando tiver aqui todo o tempo Vamos testar É um voltímetro Dá pra ver Aqui dentro Tem um display Entra aqui Sai aqui Ele teria que marcar Parece que não está marcando O que mais? Uau Olha isso Marcelo Olha aí meu amigo Maximiano Uma antena Uma antena Uma antena Puts O que mais? Outro display Pra Raspberry Pi Pessoal Quiser display pra Raspberry Pi Usinainfo.com.br 43 Não 43 por 84 pixels Tá vendo aí? Pra Raspberry Show Olha aí o tipo de entrada Paralelo Mais um carregador Né? DC DC Cara Ainda tem muita coisa Defeito Quebrado Isso aqui é alguma parada Tá tudo destruído Tá tudo destruído Aqui mesmo Embaixo Olha os pinos Isso aqui Parece que é um shield Mas tá totalmente detonado Olha aqui Esse tá detonado Dá pra gente Dessoldar Dá pra gente Dessoldar Utilizar Aqui tem relé pequeno Tá vendo aí pessoal Te amo Dá pra Dessoldar Não vou abrir ele não Porque ele tá muito detonado Mas é uma ótima sucata Esse O que mais? O que que é isso? Olha isso Pessoal Caraca Isso aqui é uma placa PCI ISA Olha isso ISA BUS E PCI BUS Ou seja Encaixa em módulo PCI Slot PCI Né? E ISA Que é bem antigo Mas Tem parada que usa Cara Não sei o que isso aqui faz Não faço ideia Ó Tem LED Tem display De sete segmentos Tá vendo aí pessoal Muito show de bola É pesquisar E saber onde aplicar Rodrigo Abra aí Tá bom Já escutei Olha isso Bonito né? Olha isso pessoal Extensão pra Seven Segment Pra sete segmentos Tá aí ó Extensão pra sete segmentos Cara Que show O que que tem aqui? Eu não sei Eu não sei Mas tá bacana Muito bacana Eu não sei o que ela faz não Mas Vamos descobrir uma hora Tem aí um jumper Vou guardar Eu amo esses presentes Mas amo demais Mesmo que eu não consiga utilizar tudo Em todo o tempo de vida Que eu tenha Mas Vocês comentando Podemos fazer projetos juntos Pessoal Basta saber Cara Uma Arduino Mega Olha isso Eu não tenho essa placa Tá com defeito também? Será? Cara Uma Arduino Mega Olha aí Vocês estão vendo Arduino Mega Tá na hora de começar a brincar Com essa bichinha Muito, muito, muito show Reset E tal Essa parece que tá show E se não tiver A gente diz solda aqui né? Como diz a diretora E utiliza o que é possível Os headers por exemplo Que presentaço Tô abobada ali O que mais? Outra Uno Essa Olha aí Outra Uno Pessoal Diferente Com reset aqui Diferente Tem chave left Chave right Vem com USB ISP Não sei o que é E ela já vem com A Tmega 328 É 328 esse? Não A Tmega 84 Pessoal Olha aí Olha aí É A Tmega o que? Dá pra ver diretora? A8A A Tmega 8APU Sei lá Mas ó Ela é a própria Arduino Uno Mas tem comunicação USB Cristal de quanto? 16 Mega Cara É botar pra teste Muito show cara Caraca Muita coisa boa Ah Usinainfo.com.br Aí o motorzinho Que a gente já falado Tá aqui O bichinho Falei pra vocês Que era o motorzinho DC Agora tá aprovado Ah Agora tá aprovado E aqui tá a camisinha dele Ou melhor O suspensório Cadê aquele Tá aqui É que aqui ele veio quebradinho Olha aí É isso Cadê? Como que encaixa? Tã Tã Ah Mas só tá quebradinho assim Mas ó Cadê? Olha lá Já tá É que tem que botar aqui ó E aí o outro lado quebrou Ih A gente mete uma cola quente aqui pessoal E aí? O que vocês acham? Show Consertamos O que tem aqui dentro? Esse aqui tá muito bem embalado Esse aqui tem ouro hein Mais do que já recebi Olha aí Caraca Essa é bonitinha né? Olha aí ó Uma saída VGA Isso aqui é uma saída VGA cara? Não É uma saída RS232 Meu amigo Porra isso é uma puta placa Perdão a expressão aí pessoal RS232 Jack de potência Power on off Syncard Olha aqui Syncard Reset Aqui vem uma antena Cadê a antena? Tá aqui Vamos lá ó Aqui vem uma antena Olha aí Olha isso aqui Uma antena Pra GSM Vocês estão vendo aí um SIM? Comunicação Vem ó Microfone Microfone e fone Cara É de rede? RS232 né? E olha aí ó ATK SIM 900A Pessoal que sabe Já utilizou Comenta aí pessoal Apresentar Suzinha Info Cara Muito obrigado Olha lá Vem uma bateria pessoal Na plaqueta Olha aqui Bem aqui Uma bateriazinha Pra manter memória né? Fato é Que show Que show De bola É Eles estão certos Será que vão ter Review de alguma coisa? Ah é o review A gente pode preparar Vários reviews aqui Quando estiver preparando As coisas Mas foi presente né? Super presente Vou botar onde? Aqui dentro Entra agora Olha que bonitinho Aquele velho Não entra mais aqui Olha aí pessoal Rodinha Defeito Roda quebrada Ué Mas só a rodinha quebrada? Cara Olha isso Vamos lá ver Rodinha Ih Furou o pneu pessoal Olha lá Furou o pneu Uma cola quente Conserta esse pneu hein? O que mais? Ah fala sério Isso é um carrinho mesmo Ó Pneu quebrado Aqui também Pneu furado Olha aí Olha os mecanismos Um motorzinho aqui Cara Que motorzinho Descer bonitinho Nunca tinha visto Essa parada Olha As chavinhas Olha as chavinhas De venda Uma placa Uma plaquinha solar É E um chassi Ou seja Isso aqui é um carrinho Cara Ah quero ver agora Vamos abrir Para todo mundo ver Olha aí pessoal É um carrinho Movido a bateria solar A energia solar Perdão Que show Olha aí Olha isso aí É um carrinho Cara Movido a energia solar É claro que aqui ó Vocês estão Conseguem entender? Eu vou ler para vocês Ah harigari Kaboregari Entendeu? Não Nem eu Mas a imagem Diz mais do que mil palavras Show de bola E o pneu furado Ah Vamos consertar o pneu furado Olha aí Olha aí pessoal O problema do pneu furado Tá aqui Um O outro aqui também Tá quebradinho E esse aqui também ó Alguém detonou Bom Não tem problema Cara É muita coisa boa É muita coisa boa Que eu nunca nem conhecia Eletronicaparatodos.com Recebendo um presentão Da usinainfo.com.br Pessoal Quiser adquirir seus componentes Claro que o de vocês Não vai vir assim Né Isso aqui é um presente Tá Talvez a gente possa até consertar E aí eu farei questão De informar o pessoal lá Responsável na usina info Pra dizer que nós demos um jeito Tá Não vai revender Mas se eles tiverem até Uma sessão lá de Recalchutado Quem sabe Olha isso aqui ó Flex Rompido Aí é brabo O flex rompido É chorar Eu não sei que parada É essa aqui não Sony Caraca Tá escrito Sony Mas o flex rompido É esse Esse é Esse é sinistro Parece um espelho Né Deixa eu abrir É um espelho Tá Tá quebrado aqui Tá rompido aqui É Esse é bem sinistro Esse aqui eu falo Esse aqui é detonar mesmo Mas Tá quebrado aqui ó Caindo os pedaços Mas Mas É testar Não testar funcionando né É ver o que dá pra usar E é bacana conhecer a peça Porque eu nunca tinha visto Uma peça dessa Esse abrindo a caixa Ficou gigante Porque também 300 mil Presentes Olha isso aqui Cara que show Uma placa de alumínio Da usina Info Olha aí pessoal Usina Info Placa de alumínio Não perdão De acrílico né Isso aqui ó Certamente deve ir Um Arduino aqui de um lado E uma outra parada do outro Que show Eu amo isso aqui ó Placa de circuito impresso PCI Né Fenolite Olha aí Um quebradinho aqui de nada Isso aqui é detalhe Isso aqui tá ótimo E mais uma outra Zero bala Cara pessoal É Acabou Tem mais coisa aqui ó Tem mais um aqui Né E tem Pera aí Ó Eu falei pra vocês Lembra aquele que tava no SMD Cara É uma chave É uma micro chave pessoal Olha o zoom Olha aí Pessoal É uma micro chave Isso aqui se aperta ó Ó o barulhinho ó É muito pequenininho esse negócio Caiu Caiu daqui Deixa eu botar aqui dentro Cara É uma micro 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 chave Fica aí dentro Fica aí dentro bichinho Pronto Guardei Cara Pessoal Olha o fim da caixa Parece que acabou E Pessoal Vocês tão vendo Tá tudo aqui na bancada Só fiz apagar a luz E agora Levantei a camisa Porque É muito presente Pessoal da usina Info Muito obrigado Senhor Marineio CEO Toda a equipe responsável A quem separou Não Rodrigo Só separaram a sucata Pra te mandar Muito obrigado Pela confiança De coração Muito obrigado Por oferecerem Esses presentes todos Porque sendo sucata Ou não Pra aqui Pro Rodrigo Costa Do eletronicaparatudo.com E até pra diretora Que tá filmando É um presente Muito Eu tô muito feliz Com tudo isso aqui Eu não sei como Vou trabalhar com tudo isso aqui Mas o mais bacana É que ninguém cobrou Vocês simplesmente enviaram Vocês confiaram No trabalho Do eletronicaparatudo.com Como outros mils aí Três mil Cinco mil Acreditam Doze mil Dez mil no Instagram Cinco mil no Facebook Quatro mil Cinco mil no Facebook E mais uma galera Então a gente já consegue chegar A um público Que se fosse uma pessoa Já é considerável De coração Muito obrigado Pessoal Tem muita coisa aqui Tá Vou postar lá no Instagram também Já já Uma foto aqui com Tipo Você já viu aquele desenho Do tio Patinhas Que mergulha no pote De No cofre de moeda Pessoal Eu faria De cabeça aqui Só a diretora consegue imaginar Ou quem ama a eletrônica Consegue imaginar O quanto eu fico louco com isso Meu amigo Reinaldo Da Sexist Também fala Esse cara ficou maluco agora Ele vai doidar de vez Mas não Eu dei só um módulo quebrado Que quebrado de nada Pessoal Para fechar esse vídeo Com um super agradecimento A todos os patrocinadores E a Usina Info Quem sabe a Usina Info Vira uma patrocinadora do canal Quem sabe Isso aqui foi um presente Um presentaço Eu recomendo sim Vão visitar o site Vão visitar a loja Porque lá vocês podem encontrar Preciso falar mais alguma coisa? Eu nem sei tudo o que está aqui Eu nunca tinha visto Esse espelho aqui da Sony Pessoal São muitos Muitos componentes eletrônicos Muita coisa bacana Eu estou louco Com essas placas solares aqui Entendeu? Isso aqui é Eu não tenho nenhuma Nunca tive Pessoal Vocês assistem Pessoal Ah E para finalizar Olha aí Liguei a fonte aqui E estou com um daqueles motos Chega mais próximo aí Diretora Só para finalizar Vou ligar aqui Para ver se a parada funciona Botei 5 volts Dá uma olhada lá Está aqui a fonte 6 volts Pessoal Regulei aí o que? Em 200 mil Bota meio ampere Vamos ver Aqui nosso motozinho Tá? Usina aí Vamos lá Olha aí Que show de bola Está aí E olha Ele tem engrenagem dos dois lados E é forte Olha Está ouvindo pessoal? Olha E olha lá na fonte Quanto está gastando 6 volts 175 miliamperes 175 miliamperes Eu segurando É forte A engrenagem aqui é forte E é um motor DC E é um motor DC Então o pessoal aí que gosta Hoje recebeu a mente Como controlar via PWM Um motor DC tal Imagina Imagina Com uma engrenagem dessa Com uma caixa de redução dessa Pessoal da Usina Info Meu muito obrigado De coração Senhor Marinei E a todos os responsáveis Por essa loja Obrigado de coração Mais uma vez E eu falo aí Pessoal Deixa teu like Compartilha esse vídeo E aqui Rodrigo está falando da Usina Info Estou Usina Info.com.br Compre pelo site Tá E eu não teria como deixar de falar Ah Mas é porque você recebeu Recebi um presente Que eu jamais pensei em receber E o melhor É quando as pessoas Têm consideração Pelo trabalho que você vem fazendo Não somos aqui O melhor canal de eletrônica Nem temos a pretensão Mas fazemos com honestidade Fazemos com gentileza E tentamos compreender Cada um dos que aqui aparecem E postam suas perguntas Então Usina Info Obrigado pela confiança Tamo junto Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle